A Rezadeira Feita pra chavegar, então vai me trás Porque eu já vi sua situação Suas panelas no fogão Suas chinelas sem cordão Sua favela, seu colchão Sua sequela, podridão Seu caderno sem lição Sua rapeira nos busão Seu roubo, seu ganha-pão Sua fuga dos seus irmão Sua comemoração Seu boot bonitão Seu futebol de salão Sua garra pela função Sua marra, sua perguição São Paulo, levanta a mão O vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a Rezadeira 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 Vai 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 Mas essas grande Não te prende, né negu? Volta pra nós Deixa os problemas de lado E compra uma moto veloz Só que pra ter moto veloz Tem que ter um dia E foi assim Foi assim que eu vi seu fim Porque eu vi sua vontade Eu vi seu plano Eu vi você Vi seus manos Eu vi o disfarce Eu vi seu plano E vi você atirando Eu vi correndo Trocando Se escondendo Se assustando Eu vi ali Te vi orando E vi seu peito sangrando Eu vi seus amigos saindo Seus amigos te deixando Sua coragem se esvaindo E o seu olho fechado Eu vi seu choro Seu medo por dentro Dominando Enfimeiados A de anjos Te buscando Vagabudo Vai morrer Vai lutar Vai lutar Vai chover Vai puxar Deixa o menino jogar Por quê? Rezadeira Pra proteger Que existe a rezadeira 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 Vai E ela teve que te ver, neguinho Sangrando no chão Tentou te socorrer Mas não pronto, socorro não Ela atravessou o isolamento Sem caô Eu vi quando ela empurrou O policial e ajoelhou Vi também ela chorando No seu sangue Gritando um tal senhor Cantando alto e claro Aquele bonito louvor Encarando seu espírito Ao lado do seu corpo em pé Implorando pra que se arrependa Se puder E eu vi seu corpo tremendo Com seu coração parado Uma lágrima escorrendo Com seu olho fechado O povo todo olhando Estasiado E cada uma das câmeras Me fado pro segredo Ser guardado A rezadeira Parou de cantar Pra você sorrir Os anjos voltaram pro céu Então seu olho se abriu E eu chorei testemunhando com vocês Tchau Tchau Tchau